Quem vem pra beira do mar Ai, nunca mais quer voltar Ai, quem vem pra beira do mar Ai, nunca mais quer voltar Andei por andar, andei E todo o caminho deu no mar Andei pelo mar, andei Andei lá de Dona Xanaína A onda do mar leva A onda do mar traz Quem vem pra beira da praia Meu bem, não volta nunca mais Quem vem pra beira do mar Ai, nunca mais quer voltar Ai, quem vem pra beira do mar Ai, nunca mais quer voltar Andei por andar, andei E todo o caminho deu no mar Andei pelo mar Andei pelo mar, andei Quem vem pra beira do mar Quem vem pra beira do mar Ai, nunca mais quer voltar Ai, quem vem pra beira do mar Ai, nunca mais quer voltar Salve, salve, Dorival Caymmi No seu canal do Jude Underground Valeu, Bahia